Agora é pra valer! Libras Talk Show 2022! No ar! Libras Talk Show! Libras Talk Show! Libras Talk Show! Uau! Diferentes convidados! Nós temos a presença de uma mulher aqui maravilhosa! Quem é ela? Ela é intérprete, educadora e artista visual! Seja muito bem-vinda, Anny! Obrigada! Obrigada pelo convite! Muito obrigada! Agora eu tenho uma pergunta! Artes e Libras são diferentes ou estão no mesmo contexto? Você gosta? Como que é? Então, pra mim, a arte significa o quê? É um sentimento humano, é uma coisa natural nossa de se expressar, de mostrar. Então, qualquer coisa pode ser adaptada pra linguagem artística. Por exemplo, pra mim, eu sinto que eu consigo me expressar melhor pelo visual. Então, pelo desenho, pelo vídeo, eu me expresso bem, eu faço performances em línguas de sinais. E eu sinto que é possível a Libras e a arte estarem juntas. Eu sinto que é possível, sim. Uau! Agora, uma outra pergunta pra você. Qual foi o motivo da sua mudança pra São José? O porquê você mudou? O que você sentiu? Então, eu morava em São Paulo, né? Por muito tempo, por muitos anos, 15 anos, eu morava e trabalhava lá em São Paulo. Com arte, cultura, própria da cidade de São Paulo. Mas, com o tempo, com o passar do tempo, eu fui sentindo que era sempre esse mesmo ambiente. Uma cidade grande, lá é tudo muito movimentado, muito rápido. Muita competição, eu tava sentindo que eu não tava bem emocionalmente. A minha saúde mental não estava muito boa. Aí, eu pensei que eu precisava me cuidar melhor. Eu precisava pensar no meu autocuidado. Então, com o tempo, eu fui conversando com o meu marido, fui discutindo com ele. Ele tem família aqui em São José dos Campos. Que legal! Aí, a gente foi perguntando, né? Foi tentando. E se a gente tentar mudar pra São José dos Campos? Fomos pensando sobre o tema e achamos que seria possível se tentar. E nos mudamos pra cá, pra São José. E tá sendo uma experiência boa. Que legal! Mas, essa mudança pra São José, às vezes você quer abandonar. Mas você continua seguindo esse sonho? Então, o grupo de São Paulo, eu não quero me separar dos contatos que eu já tinha lá, sabe? Porque eu acredito que é muito importante esse contato pro nosso crescimento e a gente vai expandindo as nossas relações. Isso vai tornando a gente muito mais capaz. Então, lá em São Paulo, eu gosto dos contatos que eu tenho. São vários artistas. Tem também a comunidade surda, que eu me relaciono com arte, com artes visuais. Então, eu não quero perder esse contato, não. Mas eu acredito que eu quero unir os dois grupos, né? O grupo de São Paulo e São José dos Campos. Certo! Agora, você lembra como você aprendeu? Quem te ensinou? Qual surdo te ensinou a aprender a Libras? Como que foi essa experiência? Então, né? Há um tempo atrás, eu já comecei a ter esse contato com o surdo. O surdo que me ensinou Libras, eu acho que isso é fundamental. Eu tinha mais ou menos 14 anos na época e eu tive experiência com uma escola que tinha surdos. E eu comecei esse trabalho lá. Eu era como se fosse uma voluntária nessa escola, na Escola Celi, lá em São Paulo. E lá era uma escola pequena, mas tinha alunos surdos e tinha professor surdo já também. Esse profissional, eu pude ajudar ele lá no trabalho dele, ser um apoio da professora, ajudar no que precisa, sabe? Ela pedia material, eu ajudava e ela também me ensinava a língua de sinais. Eu fui ajudando lá as crianças, dando apoio com as crianças e lá no Celi eu fui aprendendo. As crianças foram me ensinando, a professora foi me ensinando. Depois eu mudei de escola, eu comecei a trabalhar no CBB em São Paulo. E eu comecei esse trabalho já com contato com o surdo, junto com o contato com o surdo. E aí eu fui aprendendo, ele foi me ensinando sobre arte. Eu também comecei a ensinar surdo sobre a linguagem artística também. E tinha essa troca, né? Eu aprendi vocabulário de arte, eles me ensinavam e eu também aprendia. A arte visual, né? O trabalho com gráfico. Então a gente foi trabalhando junto. O Bruno, por exemplo, que esse é o sinal dele na comunidade surda, foi um desses primeiros contatos na área de arte, na área da poesia. E nós dois sempre caminhamos juntos, a gente sempre troca muito, até hoje. A gente tá sempre unido. O trabalho com pintura, exposição. Nós dois caminhamos juntos. E também a gente trabalha com escola, a gente faz oficinas, conversas sobre arte, sabe? Nós dois, nós trocamos muito. Ele me ensina a parte visual da Libras, da cultura surda, que nele é muito forte. E aí é uma forma de eu aprimorar a minha língua de sinais. Porque eu acho que a língua de sinais, ela é baseada toda na cultura visual. A gente precisa dessa troca com surdo pra aprender e ter essa experiência na área de arte. Uau, tantos detalhes maravilhosos. E aí, vocês estão gostando do Libras Talk Show? Então, sábado que vem, voltem para ver a segunda parte dessa entrevista. Espero vocês! Legal, né? Vocês estão gostando? Então, aproveite, dê like no vídeo, compartilhe e ative o sininho das notificações. Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo e esse é o meu sinal. Eu sou ator e vou contar sobre o João, meu personagem na série. E o sinal dele é assim. Quero agradecer imensamente o Libras Talk Show pelo convite. Vou resumir como foi minha experiência de trabalho como ator dentro da série Crisálida. Nossa, foi uma grande experiência de vida. Não foi apenas uma experiência simples, mas sim uma experiência acima. Uma experiência profissional, onde nas gravações compartilhamos várias experiências. Pude aprender muitas coisas sobre as pessoas quando estávamos gravando. E também como ajudar os atores por trás das câmeras. Nossa, presenciei a união dos ouvintes e surdos, esse bate-papo e a conversa entre eles. Quando estava gravando, nossa, não foi algo simples. Agora entendo o trabalho dos atores como profissionais. É um trabalho cansativo. Não é algo simples e fácil de fazer. É trabalhoso e precisa de muita atenção em como funcionam os detalhes no roteiro. E também os treinamentos nas gravações. Quando uma cena precisa filmar de novo e de novo. Pois o barulho atrapalha a gravação na hora de seguirmos os processos. Foi uma experiência maravilhosa. Esse tema e conteúdo são importantes para a comunidade surda olhar os atores e serem capazes sim. Também no filme Crisálida, todos nós usamos a Libras e a Fala Oral. Isso é uma referência importante para a comunidade surda, certo? Então essa foi a minha grande experiência na série Crisálida. Moça, moça, você está bem? Alguém fala a língua de sinais? Calma, moça, eles não estão entendendo, não. Passeando sozinha? Conhece esse cara? O cara quer me matar? 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 Vou te colocar no xadrez. Por hoje acabou. Mas sábado que vem tem mais Libras, mais Talk e mais Show. O cara quer me matar? Ou eu vou te colocar no xadrez ou não. Obrigado.